Olá, Jurema com Axé, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje, neste dia maravilhoso que Deus e a espiritualidade está nos proporcionando, que é muito bom nós estarmos juntos aos nossos encantados, conversando com a espiritualidade e pedindo a cada dia que eles venham nos ajudar, nos orientar, estar a cada dia, nos aproximando da ciência dos nossos encantados. Bom dia, Adri Souza! Tudo bem? Maravilha! Estamos aqui, firme e forte, na nossa área encantada, da nossa Jurema Sagrada. Porque é importante nós termos essa conexão, esse contato com a nossa espiritualidade, porque nesses dias de grande incerteza, de grande dificuldade, é fundamental nós nos aproximarmos da nossa espiritualidade. Por quê? Eles é que vêm nos dar o equilíbrio, vêm nos dar a paz, vêm nos dar uma palavra de conforto e uma orientação. Bom dia, Adri, João Pessoa! Maravilha! Bom dia, nossa representante de João Pessoa aqui nesta manhã. Bom dia, Jéssica! Tudo bem? Estamos juntos! Pontos Sagrados! Muito bom dia! Ai lá! Bom dia! Bom dia, Fátima! Estamos juntos! Então é fundamental de nós nos aproximarmos da nossa espiritualidade, de nós estarmos em contato com a nossa, nosso mestre, nosso caboclo, nossa cabocla, nossos guias espirituais, eles estão. E nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de ver uma árvore de jurema. E eu gostaria de mostrar para vocês a árvore de jurema que eu tenho aqui na minha casa, que é bom nós estarmos em sintonia. E vocês que terão a oportunidade de estarem vendo essa nossa árvore maravilhosa, de nós estarmos aqui conversando com a nossa espiritualidade, pedindo a eles a cada dia que nos ajude, que nos oriente, que nos conforte, que nos consolam. Olha aqui! Essa aqui é a árvore da jurema sagrada. É uma árvore de encanto, é uma árvore de ciência, onde toda a ritualidade da nossa jurema é fundamentada. Lembrando, olha só os espinhos, olha só os espinhos, que é a nossa jurema sagrada. Olha aqui, gente! Acheadre! Olha aqui, é a nossa jurema. Por quê? É a jurema aqui dos encantados. Olha aqui! Deixa eu ver se eu pego bem aqui. Olha aqui os espinhos. São elas aqui, nesse encanto, nessa ciência. Porque nós sabemos que a jurema sagrada, ela tem toda uma fundamentação. E essa vivência e essa experiência é fundamental de nós o quê? Estarmos em contato, em sintonia cada dia mais e mais, para que a ciência da nossa espiritualidade esteja sobre a nossa vida. Porque, olha só, deixa eu mostrar para vocês os procedimentos que sempre quando nós estivermos e formos adentrar no mundo dos encantados, nós temos que pedir o quê? Licença. Por isso que existe aquele ponto. Eu vou pedir licença aos senhores mestres. Eu vou pedir licença aos senhores mestres. Que abra o meu caminho jurema. Em cima no jurema. Que abra os meus caminhos jurema. Em cima no jurema. Quer dizer, nós vamos pedir licença para poder entrar no mundo dos encantados. Lembrando que, antes a gente tem que contar para quem? Para Malunguinho. Que ele é o grande rei da nossa jurema. Ele é o grande protetor dos portais da nossa jurema sagrada. Bom dia, Quinha Correia. Tudo bem? Bom dia, Pablo. Bom dia, Mayra. Então, o rei Malunguinho é aquele que abre os caminhos. Por isso que, antes de nós adentrarmos ao mundo da nossa jurema, nós temos que cantar para Malunguinho. Para que o rei Malunguinho tire os estrepes do caminho. Tire as dificuldades. Porque quem foi Malunguinho? Ele foi o grande estrategista do passado. Lá ali na mata do Catucá. Naquela região ali de Abreu e Lima. Que, olha, eles estão ali. No passado, as pessoas, os negros, saíam lá, fugindo das fazendas. Iam para as matas. E era quem? Era Malunguinho. Que iria nas matas resgatar e levar as pessoas para um porto seguro. E nós também, nesses momentos de dificuldades, nós devemos de quê? De estar pedindo a rei Malunguinho que a cada dia nos leve para um porto seguro. Por mais que seja dificuldade na nossa selva que a gente luta a cada dia, que a gente batalha a cada dia, nós devemos de estar em sintonia com o rei Malunguinho pedindo a ele que abra os nossos caminhos, que nos guie nessa floresta do nosso dia a dia. Porque muitas das vezes nós não sabemos os caminhos no qual nós precisamos de estar seguindo. Mas quando nós chamamos para o rei Malunguinho, ele conhece os caminhos que irá nos levar para um porto seguro. Bom dia, Top Peças. Bom dia, Frases Universo. Bom dia, Quinha. Estamos juntos. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência. É isso mesmo. Minha irmã Quinha dizendo. Bom dia, Pires. Tudo bem? Então, rei Malunguinho, nesses momentos de tanta dificuldade na qual nós estamos, é importante de nós chamarmos Malunguinho, Malunguinho, eu estou lhe chamando. Malunguinho, Malunguinho, eu estou lhe chamando. Está entendendo? Então, quer dizer, nesse ponto que você pode estar utilizando, chame pelo rei Malunguinho para que ele possa lhe ajudar nesses momentos em que vários lugares, várias cidades estão fechando as suas portas, que rei Malunguinho possa abrir as portas da nossa vida, nos trazendo paz, nos trazendo proteção, nos mostrando novos caminhos. Porque muitas das vezes, os negros no passado, quando fuziam das suas fazendas, eles viam aquelas matas, eles não sabiam o caminho. E nós sabemos que hoje em dia, nós muitas das vezes passamos determinadas dificuldades na qual nós não enxergamos quais são as ações na qual nós devemos estar adotando. Então é fundamental o quê? Chamar por Malunguinho seja o meu GPS nessa estrada da vida, me levando a portas seguras. Olha aí a importância. A aplicabilidade, porque espiritualidade é isso. Nós temos que saber como nós vamos aplicar a espiritualidade na nossa vida para que possamos ter uma vida de paz, uma vida de equilíbrio. E a nossa jurema sagrada está aí para isso, para nos ajudar na nossa caminhada. Está aí, tudo na paz, né? Pires, Vinícius, Wagner Moreno, estamos juntos. Então, minha gente, olha, se agarre, se agarre, peça, chame para o rei Malunguinho, chame pela jurema sagrada para que a cada dia mais e mais possa lhe ajudar, nos ajudar nesta nossa caminhada, que a ciência da nossa jurema sagrada possa estar sobre as nossas vidas, nos levando sempre para os portos seguros. Que a nossa jurema sagrada possa ser o nosso GPS nesses momentos em que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar os caminhos. Mas a espiritualidade é o nosso caminho e quando nós confiamos no nosso sagrado, ele sempre nos leva para o porto seguro. E a grande novidade que eu gostaria de falar para vocês é que agora estamos com o nosso site, no qual estamos colocando diversos conteúdos lá, tá bom? Olha só, é www.juremacomaxé.comaxé.com.br vou repetir para vocês www.juremacomaxé.com.br Estou colocando lá diversos conteúdos, diversos vídeos, tá? Que vocês podem estar aí assistindo, lendo, que eu tenho certeza que esses conhecimentos estarão lhe ajudando a cada dia na sua evolução e no seu crescimento espiritual. Porque nós estamos aqui para compartilhar nós compartilhando essas experiências na qual nós temos um com os outros, todos nós crescemos e evoluímos juntos ao nosso sagrado, viu? Pires Vinicius está dizendo eu quero aprender a fazer a bebida. Meu irmão, a bebida, inclusive, foi colocado uma matéria lá no nosso site, eu falando sobre a bebida, sobre o vinho da jurema, que é um dos vinhos de grande fundamento dentro da nossa espiritualidade. ela faz a conexão do mundo material com o mundo espiritual na qual fortalece a nossa sintonia com o nosso sagrado. porque esse vinho passa por várias ritualísticas, várias ervas, várias raízes que são colocadas ali, que cada lugar tem o seu fundamento, as ervas na qual entra. Por quê? E quem é que vai dizer isso? É o mestre da casa que estará ali falando, olha, na bebida desta casa eu quero que tenha essas e essas e essas sementes, essas e essas raízes. Então, meu irmão, para aprender a fazer a bebida, tem que chamar o mestre para que ele possa falar qual é ou quais serão os elementos que entrarão naquela bebida, mostrar para você, meu irmão, como é que será a ritualística na qual ele estará aplicando e fazendo no seu caminho, porque esta bebida será a representatividade do seu axé, da sua ciência, dentro da Jurema Sagrada. Então, é fundamental, meu irmão, a cada dia mais e mais. Continue buscando a espiritualidade, inclusive no nosso YouTube Jurema com Axé, eu passo lá o banho de Jurema, tá? Eu mostro lá diversas raízes que você pode estar colocando nesse banho de Jurema que estará lhe ajudando a cada dia mais e mais a se aproximar da ciência dos nossos encantados, viu, meu irmão? Estamos juntos e eu quero com certeza que um dia você possa também estar fazendo a sua bebida, o seu vinho de Jurema, que a cada dia mais e mais, que a ciência dos senhores mestres, que a ciência da nossa Jurema Sagrada, possa estar sobre a sua vida ali abrindo os caminhos da Jurema para que você possa também chegar um dia a fazer a bebida e com certeza será de grande ciência dentro da nossa Jurema Sagrada. Gente, muito obrigado pela sua sintonia e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam e estão achando do nosso canal aqui, Jurema com Axé, do nosso site Jurema com Axé. Deixe aqui seu recado, deixe aqui seu direct. Estamos juntos para compartilhar e vamos crescer a cada dia mais e mais junto ao nosso sagrado. aqui é Deluca Natal falando de Parnamirim e Rio Grande do Norte e eu espero por vocês. Facebook Jurema com Axé Instagram Jurema com Axé nosso site Jurema com Axé. Estamos juntos que Deus é Jurema Sagrada nos abençoe hoje e sempre é Jurema com Axé. Bom dia Jurema Sagrada Bom dia Aqui é Deluca Natal falando de Parnamirim Rio Grande do Norte Estava eu Estou aqui juntamente com os nossos encantados Saraval Mestre Que Deus e a Jurema Sagrada nos abençoe hoje e sempre que neste dia que a gente possa pedir a nossa espiritualidade que nos ajude que nos oriente porque o mundo está passando por momentos muito difíceis e nesse momento a gente tem que pedir aos nossos encantados que nos orientem que nos ajudem que abra os nossos caminhos para que nós possamos enxergar o melhor caminho a melhor ação a ser adotada nesse momento tão difícil mas nós temos que ter a fé na nossa espiritualidade pedir a eles que sempre nos ajude que nos oriente que abra os nossos caminhos para que a ciência dos senhores mestres que a ciência das senhoras mestras que a ciência do rei malunguinho que a ciência dos caboclos possam estar nos alcançando e que nós possamos a cada dia mais e mais aprendermos e evoluirmos na nossa espiritualidade e eu gosto de um ponto maravilhoso que fala assim meu pai mora lá no alto do alto eu vejo bem meu pai mora lá no alto no alto eu vejo bem no alto eu vejo quem passa do alto eu vejo quem vem olha a jurema sagrada do alto eu vejo quem passa do alto eu vejo quem vem meu pai mora lá no alto no alto eu vejo bem meu pai mora lá no alto no alto eu vejo bem do alto eu vejo quem passa do alto eu vejo quem vem do alto eu vejo quem passa do alto eu vejo quem vem odeia meu irmão odeia irmão meu odeia meu irmão odeia Irmão meu, venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Meu pai mora lá no alto No alto eu vejo bem Meu pai mora lá no alto No alto eu vejo bem No alto eu vejo quem passa No alto eu vejo quem vem No alto eu vejo quem passa No alto eu vejo quem vem Odeia meu irmão Odeia irmão meu Odeia meu irmão Odeia irmão meu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Meu pai mora lá no alto No alto eu vejo bem Meu pai mora lá no alto No alto eu vejo bem No alto eu vejo quem passa No alto eu vejo quem vem No alto eu vejo quem passa No alto eu vejo quem vem Odeia meu irmão Odeia irmão meu Odeia meu irmão Odeia irmão meu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Meu pai mora lá no alto No alto eu vejo bem Meu pai mora lá no alto No alto eu vejo bem No alto eu vejo quem passa Do alto eu vejo quem vem Do alto eu vejo quem passa Do alto eu vejo quem vem Odeia meu irmão Odeia irmão meu Odeia meu irmão Odeia irmão meu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Venha trabalhar na Jurema Venha trabalhar, mas eu Salve a Jurema Sagrada A gente começa a cantar E os cantados começam a chegar E a energia dos senhores mestres Aqui é forte A gente perde até o fôlego A gente começa a cantar Aqui nos pés da Jurema Sagrada Nos pés aqui do mestre E a gente sente o axé A gente sente a energia Chegando que tira até o fôlego Bom dia, Jean Bom dia, Cidinha Que Deus é Jurema Sagrada Olha a energia A gente começa a cantar aqui No reino dos senhores E aí a energia do mestre A Jurema Coche Essa é a diferença É Ela é uma semente Pequenina nascida No pé do dendê Salve a Jurema Sagrada Saravão em Jico Salve a Jucá E que neste dia Que Deus é Jurema Sagrada Nos abençoe Cante essa Que Deus é Jurema Sagrada Cada dia possa nos abençoar Nos ajudar Porque realmente Olha A energia é grande E a gente aqui Cantando Junto aqui Nessa Jurema Junto aqui Ao nosso mestre E a gente ver Que tem axé Tem energia E é muito bom A gente sentir a presença Saber que os nossos encantados Estão conosco Nos ajudando Né Nos orientando E nos dando força Para que nós possamos Caminhar a cada dia Jean Muito obrigado Que Deus é Jurema Sagrada Lhe abençoe Hoje e sempre Possamos brevemente Fazermos novos vídeos Aqui diretamente Do nosso Área aqui Encantada Do nosso axé Viu Que Deus é Jurema Sagrada Abençoe a todos Neste dia E vamos crer Que a nossa espiritualidade Que os nossos encantados Estão sempre conosco Para nos ajudar Tenham um excelente dia Que Deus é Jurema Sagrada Pode deixar Jean Brasmente vou estar cantando Esse aí Viu Para você Ah Jean Eu não sou Eu não Eu acho que eu não sou tombado Gostaria de muito De fazer o tom da Jurema Tenha fé Tenha fé Que no momento certo Tá No momento certo A espiritualidade Vai abrir os caminhos Vai lhe dar caminho Para que Você possa fazer suas coisas Dentro do mundo Da Jurema Sagrada Porque é muito bom A gente sentir Olha Olha que energia gostosa Olha o axé É muito bom a gente sentir Que aí tem um outro ponto Que diz assim Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Mas se você quer Jurema Jurema Eu dou Jurema A você É importante Nós temos que querer Quando nós Queremos Colocando ali A nossa fé Depositamos ali A nossa Confiança Nos nossos encantados Com certeza No momento certo Ele abre os caminhos Ele nos ajuda E tudo Ocorre Bem Ah, eu sou de Bará Axé, meu irmão Nós também temos O Bará da Casa É muito importante Nós termos O nosso Bará Que senhor dos caminhos Senhor do corpo Que nos ajuda Que nos orienta Que Deus é espiritualidade Também conheço Amo esse ponto Axé, meu irmão Axé Isso é importante Coisa boa De nós estarmos cantando Oi, Imburana Vacerosa Do Anjo Calvário Cá Tô, tô Na Jurema Tô, tô No Jurema Tô, tô Na Jurema Tô, tô No Jurema Eu vou se amar Senhores mestres Para eles me ajudarem Tô, tô Na Jurema Tô, tô No Jurema Tô, tô Na Jurema Jurema Tô, tô No Jurema Saravá os senhores mestres Muito obrigado A todos vocês Que estiveram conosco Jean Na hora certa Com certeza Vai dar tudo certo Que possamos A cada dia Mais e mais Segura no mestre Que com certeza Eles vão lhe ajudar Jurema Sagrada Que é Deluca Natal Falando de Parnaberim Rio Grande do Norte Bom dia Que Deus É Jurema Sagrada Ele abençoe Hoje e sempre E Tchau 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 Tchau